Olá minha gente, bem-vindos a mais um Gominho no Radar, sempre trazendo aquelas coisas gostosas pra vocês. Lançamentos da música aqui do pessoal da Universal Music, e hoje a gente vai começar com ele. MC do Black, essa coisa linda, papai, casadíssimo, era serralheiro, aqui no Rio de Janeiro, aquela vida humilde que a gente sabe, né? A mãe enfermeira, solteira, depois que se separou do pai, ele e o irmão foram morar com a mãe, e agora o do Black é um sucesso. Graças ao aplicativo Lomotif, essas coisas da internet, né, fez ele virar um grande boom, e a gente pode desfrutar muito do trabalho dele, e vamos conhecer mais um pouco dele também, mais do que ele pensa do futuro, e do que ele quer pra vida dele. Do Black, meu amor, cadê você? Minha gente, já comecei assim a entrevista, nessa loucura, porque a gente tava aqui começando a organizar a entrevista, e fizeram um pengishui na casa do menino, tadinho, do Black. Como é que você tá, Du? Você tá bem? Tô bem, Gominho, graças a Deus. Você, como é que tá? Eu tô ótimo, olha, é um prazer falar com você. Você acha que o Lomotif, Deus criou só pra mudar a sua vida? Com certeza. Ele fala assim, vou botar na mente de um ser humano bom, um aplicativo onde você pode botar trilha sonora que você quiser, onde vai ter um artista chamado Du Black que vai comandar isso aí. E aí, um ser humaninho, ainda não sei o nome que eu não fui pesquisar, criou, e cara, eu ia te falar, acho que Deus fez pensando em mim sim, porque todos os comentários das minhas músicas, todo mundo fala isso. Já fez pensando no Lomotif, mas pior que nem é, cara. Isso tudo aconteceu, você estava trabalhando na serralheria lá no Jardim América e vivendo sua vida, que era ajudando sua mãe, técnica de enfermagem, seu irmão também ajudando sua mãe, e você tentando a música por fora. As pessoas mal sabem disso, né? O povo acha que você tava lá preparando o seu som. Não é? Conta pras pessoas mais ou menos isso, Du Black, porque 12 anos de carreira, vamos lá, gente, deixa eu falar pra vocês, Du Black tem 12 anos de carreira, e depois de 12 anos de carreira aconteceu essa, a gente pode falar que foi um milagre digital. É, cara, eu costumo dizer, assim, em particular, meu, que o maior sucesso que eu alcancei nisso tudo, e que vai ser o que eu vou alcançar, meu óbvio, vai ser sempre ter minha casinha, poder ir no mercado comprar as coisas pro meu filho, pra minha mãe, sem ficar pensando muito, será que dá, será que não dá? Então, isso vai ser pra sempre o meu maior sucesso. Sendo que antes disso, quem fazia esse papel, eu sempre fiz minha mãe, né, que criou aí meu irmão sozinho, cara, e eu com 15 anos também comecei a trabalhar nessa galeria, já metendo bronca já na solda, a gente fazia lá acessórios pra forno industrial e tal, e aí, cada dia que eu chegava, eu voltava tudo feliz por ter aprendido a produção, e a gente foi morar na comunidade do Dick, e essa foi a parte difícil, que começa uma nova vida, minha mãe comigo sozinha e com meu irmão, e trabalhando em três empregos, dentro da igreja, meu irmão também tocando em banda, começou a me influenciar muito na música. Sonhador demais, como bom pisciano? O quê? Cara, eu acho que eu sonho mais do que eu vivo. Que lindo! Mas isso me fez bem, isso me fez bem, isso me fez bem. Você tava lá na igreja, sendo influenciado pelo seu irmão, compondo na igreja, e aí, também chegou um grupo de pagode e parou no Funk 50 com essa energia melódica que você bota, mano, é assim, é um rolê exato, que delícia isso. Isso é o vizinho final da sua vida, né? É o seu corre da vida, né? É verdade, um rolê bem aleatório, porque, tipo, do futebol pra igreja, da igreja pro Funk, do pagode, sei lá, essa mistura toda, foi um rolê bem legal, e cada pontinho desse aí foi um aprendizado. Agora, eu quero saber o seguinte, proibida para menores sair bombando, né? Com o Leozinho Santana. Exatamente, cara, é... E o que é engraçado, até no tema, que é uma desprevida pra adolescente, quem mais assiste são os adolescentes, que a gente, o Leozinho Santana usou uma linguagem bem jovem, né, na música, todos esses complementos que a gente hoje sabe que necessita nesse momento de pandemia pra música estourar, se você for pensar pra ver, o Leozinho Santana lançaria uma música dessa nessa época do ano. Isso é verão, isso é verão. Mas aí, como a gente tá vendo a ajuda dos outros aplicativos, e tudo que tá precisando ter de complemento pra uma música hoje se tornar um beat, então, a música de verão teve que parar no outono, praticamente. Então, foi bem legal, mesmo assim, todo mundo apoiando a causa, todo mundo fazendo suas coreografias. O jeito que a gente fez o vídeo foi legal demais, e a melhor parte ter dividido esse espaço com o Leozinho Santana, né? Pois é, uma gravação diferente, né? Tudo nos novos moldes, mas deu super certo, e tá rolando, porque a música é uma delícia, né, amor? O que você tá falando, mesmo em casa a gente tá dançando, que bom, né? Em pleno inverno. Exatamente. Olha, Leozinho, vou te dizer uma coisa, foi um prazer falar com você, é um papo diferente daquele outro que a gente teve, eu gostei mais de ter ouvido mais você, de ter até sentido mais você, a gente anda numa fase muito mais sensível, né, por causa da pandemia, então, ouvir você falando foi muito importante pra mim. Obrigado, mãe, é muito bom ter a conversão que eu tive, eu me lembro da nossa primeira entrevista como se fosse hoje. Você já conhece, obviamente, as músicas do Dublec, mas vão lá agora nas plataformas digitais, vão pesquisar essas que eu falei, tipo, Saibon, essa regravação de Emílio Santiago, tem também Doze Vizinho e o Convitinho, e tem muito Dublec e ainda vai ter muito mais no futuro, né, meu amor? Exatamente, agora já tem música nova, então já pode anotar aí. Um beijo, gente, um beijo, Dudu! Beijão, Gumiú, tamo junto! E aí E aí E aí E só me faz de bom